O treinador do Cruzeiro está começando a fazer algumas mudanças, porque a partida de hoje não decide, na verdade, nada, né? Decide, vamos dizer assim, no sentido de quem vai ter a vantagem para o terceiro jogo. Isso realmente é um ponto importante. A outra coisa é o fato do Cruzeiro, depois do bom resultado que teve no meio de semana em cima do Palmeiras, vai poder jogar até com um jogador mais de meio campo, no caso o Levi está deixando a dúvida aí, do Ricardinho. Entrando o Ricardinho, naturalmente, vai jogar no 4-4-2, e não naquele 4-3-3 que praticamente o Cruzeiro jogou durante grande parte do campeonato, onde conseguiu excelentes resultados, e esse resultado foi conseguido domingo passado, que estava 2x0, e ele poderia ter tirado um jogador para fazer com que a sua equipe pudesse tornar um pouco mais de marcação, e hoje talvez ele inicie o jogo com esse jogador, o Ricardinho, no meio campo, jogando assim, até porque na quarta-feira é o que decide tudo. Segundo o Levi, o Cruzeiro vem numa maratona muito intensa já, há uns 15 jogos, que o Cruzeiro vem tendo jogos decisivos, buscava classificação no Campeonato Brasileiro, buscava classificação na Copa Mercosul, até que ponto a vitória de quarta-feira foi benéfica para o time? Evidentemente psicologicamente muito benéfica, mas até que ponto o desgaste físico do time do Cruzeiro vai pesar hoje aqui em campo? Bem, eu acho que no lado, vamos dizer psicológico, como você falou, Luiz, foi importantíssimo, porque vinha de um resultado que foi um empate com um sabor de derrota, né, porque estava ganhando 2x0 e deixou o adversário empatar. E depois do resultado do meio de semana, onde colocou o Cruzeiro em ótima posição, inclusive, na competição na Mercosul, hoje isso vai refletir justamente no ânimo desses jogadores que vão poder, vamos dizer, tirar todo aquele poder de superação, para que eles possam também, da mesma forma como o Corinthians conseguiu um ótimo resultado do Mineirão, o Cruzeiro tem, até porque coletivamente, individualmente, é um time que pode jogar de igual para igual com o Corinthians em qualquer lugar. Júnior, comentarista do EsporteV, ele vai analisar toda a partida, todas as emoções de Corinthians e Cruzeiro, e nós estamos mais uma vez com o Renato Marcília, que vai comentar a arbitragem de Luciano Almeida do Distrito Federal. Uma boa indicação, o Luciano, Renato Marcília. Boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, amigo assinante do EsporteV. Poucas alternativas do senhor Armando Marques, nós comentamos isso semana passada, seriam o Simon, o Luciano e o Sidraque Marinho dos Santos. A Pito Luciano, o árbitro que mais atuou até agora no Campeonato Nacional, com 27 jogos, e a primeira final da sua carreira para tudo na vida, existe uma primeira vez, e chegou a vez do Luciano. Há um dado importante a ser considerado por referência ao jogo de hoje, como disse o Júnior, ele não define o campeonato, ele não decide nada. E isso é um dado, é um fator favorável ao árbitro, porque os jogadores, de uma certa maneira, vão procurar se preservar no aspecto disciplinar para ninguém ficar de fora, por cartões amarelos ou vermelhos, no jogo decisivo. Isso aconteceu no jogo do Mineirão. Os jogadores atuaram de uma forma que facilitou o trabalho do Carlos Simo, mas o Simo teve a competência de não se complicar, de se ajudar. E isso tem que acontecer também com o Luciano. Não basta que os jogadores o ajudem, ele vai ter que ter a competência necessária, o discernimento, a clarividência, e enfim, fazer uma boa atuação que justifique esse prêmio que ele recebe pelas suas atuações ao longo do Campeonato Nacional. Muito bem, nós falamos ao vivo aqui do Morumbi, a temperatura agora é de 23 graus, e no estúdio do Sport TV no Rio de Janeiro estão Deva Pascovich, Raul Plasman e Neto. Raul Plasman e Neto estiveram na nossa última transmissão, ajudaram com seus comentários. Raul Plasman, o ex-ídolo da torcida do Cruzeiro, Neto, o grande nome da conquista do Campeonato Brasileiro de 1990 pelo Corinthians. Eles estão hoje com Deva Pascovich no estúdio do Sport TV no Rio de Janeiro. Muito boa tarde, Deva. Deva, você acha que o jogo de hoje tem um favorito? Boa tarde, Luiz. Amigo, acidente do Sport TV pelo Brasil, sinceramente, não. Realmente é um jogo que pode ser decidido em pequenos detalhes. Agora, pelo que o Marcília falou, não deve ser um jogo realmente com muitas faltas no jogo de hoje, não. Bom, aqui no estúdio, do meu lado direito, o Raul Plasman. O Raul que viveu de ídolo do Cruzeiro, ídolo do Flamengo, e para a nossa sorte hoje, comentarista aqui no Sport TV. Do lado esquerdo, Neto, grande líder do time do Corinthians em 1990. Muitas questões estão à tona nessa partida. E uma delas, a que mais me chama a atenção no momento, é o Fator Campo. O Cruzeiro, Neto, queria jogar no Pacaembu. Ou melhor, queria jogar no Murubi e conseguiu. O Corinthians queria jogar no Pacaembu. Você, como ninguém, conhece essa constitucional do Corinthians, e conhece também esse palco da decisão, o estádio do Murubi. Faz diferença jogar no Murubi, dividido ao meio hoje? Boa tarde para todos. Eu acho que faz muita diferença, principalmente para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians no Pacaembu é quase que imbatível, na minha opinião, para os momentos nacionais do campeonato. O Murubi já é um estádio que o time do Cruzeiro já é acostumado a jogar, já vem jogando há muito tempo ali. E 50 mil pessoas no Murubi não é como 50 mil pessoas no Pacaembu. Então, o Corinthians leva uma desvantagem, até porque o time do Cruzeiro é um time que tem excelentes jogadores, jogadores de experiência, e que realmente vai dar muito trabalho para o Corinthians hoje, na minha opinião. E o Raul, em 1983, enfrentou um Murubi lotado, enfrentou a equipe do Santos, uma partida que o Santos venceu por 2x1, depois o Flamengo deu troco, jogando no Maracanã. Esse Murubi lotado, realmente faz muita diferença, Raul? Olha, Deus, quando você tem um grande time, não faz muita diferença, não. Um time com forte personalidade, o time tem consciência de que é muito bom, que é o caso do Cruzeiro, quer dizer, o Cruzeiro se sente muito à vontade jogando fora, e deu demonstração disso nessa própria competição. Durante alguns jovens, ele venceu mais fora de casa, durante algum tempo, melhor dizendo, ele venceu mais fora de casa do que dentro de casa. Andou perdendo, inclusive, de goleada para o São Paulo, por 5 gols, se não me engano, 5x1 dentro do Minerão. Mas fora ele conseguiu sempre jogar muito bem, conseguiu resultados importantes, inclusive, contra o time do Palmeiras, há anos atrás, também, há dois anos atrás, na Copa Brasil. Enfim, o Cruzeiro é um time que se sente muito bem jogando em qualquer parte. E claro que o time do Corinthians é um time respeitado, é um time que tem uma força de torcida, a torcida vai estar presente, quer dizer, representa o 13º jogador, né? E a gente sabe que isso é muito importante, mas também com isso vem a responsabilidade de ter que vencer, de ter que fazer uma boa apresentação, a torcida vai cobrar, mas o Cruzeiro, eu tenho a impressão, vai se sentir muito à vontade, pressionado, mas muito à vontade, porque tem jogadores experientes, tem um time muito bem empresado, tem uma força de conjunto, tem um grande comando do Iver Cup, né? Eu tenho a impressão de que vamos ter mais um grande jogo nessa fase de decisão do Campeonato de Brasil. Bom, Neto, o Corinthians não jogou no meio de semana, o Cruzeiro, sim, jogou e venceu bem o Palmeiras no Minerão. O Cruzeiro, nesse momento, tem um ritmo de jogo ou está cansado? Eu acho que numa final de campeonato, eu acho que o atleta não vai ficar cansado, né? Até porque são profissionais, já tem a alimentação correta, tem o descanso, e com certeza, um jogador experiente do Cruzeiro, eu acho que, pro Cruzeiro, eu acho que foi até melhor esse jogo contra o Palmeiras, psicologicamente pra eles, venceu o Palmeiras, eu acho que eles estão muito mais tranquilos hoje, vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians. Raul, Luxemburgo, faz falta no banco do Corinthians? Sem dúvida alguma, é o grande comandante, aliás, o time do Vanderlei, é um time que sempre é um time de marcação, de pegada, forte, né? O Cruzeiro já tem um outro temperamento, é um time mais solto, um time que não tem muito compromisso em marcar, né? Ele vai ser um grande duelo, mas sem dúvida alguma, o Vanderlei vai estar, evidentemente, no estádio, mas a presença dele do lado, ali, na linha, naquela que demarca ali o seu limite, seria de fundamental importância. Ele é realmente um comandante, ele é um dos poucos que consegue transmitir alguma coisa depois que o jogo está se desenvolvendo, né? Porque é muito difícil a comunicação entre o time e o técnico depois que a bola começa a rolar. E ele consegue, através de gestos ou pela sua forte personalidade, comandar o time mesmo com bola rolando. Muito bem, vamos voltar a São Paulo com Luiz Carlos Júnior. Muito obrigado, Deval Paskovic. Falamos aqui do Morumbi. Venceu o Palmeiras, vamos ver como foi. A jogada do primeiro gol do Cruzeiro saiu dos pés de Miller. Marcelo Ramos, com um toquinho, encobriu o Veloso. No fim do primeiro tempo, o Roque Júnior aproveitou a confusão na área cruzeirense para empatar de meia bicicleta. No segundo tempo, o Lever Kupi tirou o Marcelo e põe o Fábio Júnior, que estava sendo poupado. No ar para o Cidraque Marinho, conseguiu desagradar as duas torcidas. Deixou de dar dois pênaltis claros, um para cada lado. Depois, marcou o pênalti nesse lance que Veloso derrubou o Alex Alves, aos 46 minutos do segundo tempo. Fábio Júnior cobrou com categoria e definiu o placar. O Cruzeiro joga para um empate dia 26 em São Paulo, para conquistar o título inédito. Desde três e meia da tarde, o Sport TV está transmitindo as emoções do Campeonato Brasileiro. Primeiro, perdão, vimos a definição da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora como foi o último jogo, o que aconteceu de melhor no último jogo entre Corinthians e Cruzeiro. No primeiro tempo, foi equilibrado, com o Corinthians tendo chance de marcar com o Didi. E o Cruzeiro com Marcelo Ramos. Aos 43 minutos, Fábio Júnior fez boa jogada e tocou para a Milha, que de virada fez 1 a 0 Cruzeiro. No início do segundo tempo, Marcelo Ramos recebeu falta perto da área. De Jair ameaçou bater nas válvulas, o que encobrou a falta e fez o segundo gol do Cruzeiro. Logo depois, aos 7 minutos, Marcelinho fez boa jogada na ponta direita e cruzou para Edilson, que tocou para Dinei e diminui para o Corinthians. 2 a 1. 6 minutos depois, a jogada se envergou. Dinei, que tinha entrado no lugar de Didi, no intervalo, cruzou para Marcelinho, livre, empatar o jogo. Final Cruzeiro 2, Corinthians 2. Nesse jogo, como nós já falamos, o Ricardinho voltou ao meio campo, o Baldir também teve boa atuação. Júnior, você, como grande treinador, você prefere o meio campo com 4 jogadores, ou um ataque com o Miller, Marcelo Ramos e Fábio Júnior? Bem, Luz, as condições hoje, vamos dizer, para o Cruzeiro jogar aqui em São Paulo, eu acredito que sejam até melhores aquelas de você usar 4 jogadores. Até porque a gente viu no primeiro jogo, no primeiro tempo ainda, quando o Cruzeiro fez o seu gol, o Corinthians teve muito mais oportunidades, teve muito mais volume de jogo, teve muito mais posse de bola. E o Cruzeiro conseguiu sair com aquele resultado que até um certo ponto era injusto e logo depois fez 2 a 0. Mesmo assim, a equipe do Corinthians conseguiu, durante muito tempo, ser melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro aproveitou as duas oportunidades. Hoje aqui é diferente, até mesmo porque nós já falamos, que esse jogo não decide muita coisa. Quer dizer, e por isso eu acredito que, naturalmente, o Levi deve estar levando isso em consideração. E vai colocar, talvez, mais um jogador no meio campo, para que ele possa ter o mesmo espaço, quer dizer, numericamente, os mesmos jogadores, para que aí você vai ter o duelo, que é nesse meio campo aí. Até mesmo porque o Gilmar e o Vanteta marcam muito melhor do que o Marcos Paulo e o Dejaí, por exemplo. Eu acho que é a entrada do Ricardinho, que é um jogador leve, mas de uma mobilidade desse jeito. Maldade, a crueldade de muitos zagueiros que não tem técnica, tem que meter o sarrafo. Corinthians e Cruzeiro, VT completo, segunda partida na segunda-feira. Aí está, o lance para você conferir. Até o lance de maldade, não há dúvida nenhuma. Cadê o spray mágico? Cadê o spray mágico? Está aí ele, está aí ele.